O que é isso? Nossa, tem tudo ali Aí pessoal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todos os nossos vídeos Curtam os nossos vídeos, vamos jogar Vamos lá, o capítulo 11 está só começando Agora a gente pegou mais um Pegou todos os baús que tinham as pedras solares E a gente está com uma pedra solar a mais agora para carregar Muito bom Vamos com quatro É de aranha pendurada, meu Deus Que elas gostam, tem um ácido ali, ó Que mata nós Alô Deus, né Sabia, queria Aquela Aquela feia Ó Ó Ó Muito bem, vai pra lá Boa Boca de rubi É Muito bem Muito bem O Kinect vai vir Bloqueado Tchau pra ti E pessoal Adianta Vem com essa espática Não são de nada Nossa, nós temos muito melhores com vocês Nossa tá tá difícil hein é ela jogando essas bombas aqui não vai morrer eu fui reto embaixo da espada dele morri legal eu ia fazer uma canetinha com você nele olha ali olha só me matando muito fácil mais um baú por isso que eu tô morrendo fácil só que tô com uma vida só só lá ele é um monte e cuidado para não cair e aí o time é que eu não quero que eu tava jogando eu que o que né que né e agora deu pra ele achando que era eu todo perdido e aí e aí e aí e aí e aí escorreguei e aí dem город e aí e aí e aí e aí Deslizando, pulando, matando. Não, falou que nos mata. Cuidado. Lá, 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 lá. Pega, nunca pego outro. Não errou nada. Acertou em encher a cabeça. A cabeça é oca. A cabeça é oca. Ae, escala essa parede de fogo. Não é que não queima, não é? Não queima, não é? Não é que não queima, não é? Eu não. O outro não bateu lá. Ah? 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 Ah, não é? hum. Boa Nossa, tem um monte de pegado Matar tudo Matar tudo Tá dando soco no ar lá É, tô dando soco no ar É, oi todo mundo Quem construiu esse lugar? Não foram guardiões É muito recente Algum humano construiu isso Vai no da esquerda Vai no da esquerda Então a chave está aqui dentro, hein? Caiu tudo Sim, escondida dentro do labirinto Precisamos passar por muitos desafios antes de chegar lá O que que eles tentaram? Tentando abrir as portas Alcançamos eles Parece que estão tentando abrir a força Longe do espírito do labirinto Sim, doutor Haha É, com bomba Nunca vai abrir Pelo ali, né? Prazer Pelo ali Sim mas Mas Vamos lá Vamos lá Aí, mais um baú Transmutador completo Quando a energia está baixa Quebrar pedras solares libera relíquias Muito bem Quando a tua energia estiver baixa Se a gente tiver pouca energia A gente quebra a pedra solar E elas viram relíquias Que legal, né? Por isso que sempre tem que quebrar as pedras É agora que chega de verdade mesmo Eita, conseguimos Estamos muito bons Bom, que legal Vamos passar isso aqui E agora, para o desconhecido Para o desconhecido Tem coisa aqui, ó Tem coisa aqui, ó Aqui não tem coisa para quebrar? Falta, falta Parecia, né? Parecia, né? Ai, que se protege com as coisas, mas Deixa ele atirar aqui mesmo Tem tempo, vai que tem tempo Tem tempo, vai que tem tempo E aí? E aí 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 Lá está a nossa chave e nossa porta Quando a chave for usada E a porta for aberta Surgirão montanhas mais altas que as nuvens E a face da terra será alterada para sempre Garoto O que quero dizer? Acho que ele tem 14 anos ou 10 Doe uma ta capace A vida, a vida é vazio A vida é vazio A gente começa aí Ayo aqui tem nada né isso eu tenho jeito tem nada aqui ó aí não não aí vai 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 o bom cara mais uma relíquia de rubi já quatro relíquias de rubi vão aprendendo aí pessoal onde é que elas estão e agora eu tenho que ir lá no início de novo vamos ver desde o início bate na puneira podia ter batido já dava certo já bate aí vou nessa daqui do canto é mais rápido só isso pegar o jeito olha bem certinho no vídeo como a gente fez pra ele caminho certo e deu lava não estava esperando por isso deve ser um vulcão inativo lava é um vulcão inativo tem pedra suave na puneira é isso é isso ai 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 ué ai 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 dai você não está ativada ah acho que tem outra coisa quebra pedra para recuperar energia Primeiro vamos comer Isso Cuidado Aí Para o último Aí Muito bom! Muito bom! Que bom! Que bom! Tá bom! Me matou! Usa a caverna Chegou a congelar o tempo Quer ser do mal? Nós caímos companhia A chave é a nome dessa parte Eu acho que só Olha a sua vida aí, Guardi Olha lá Ah, viu como funcionou aquele negócio lá? Você ama minha esposa A pedra De verdade Eu quero mais Vai devagar Agora acabou Agora acabou Agora está lá Agora está lá Olha a pedra Olha a pedra Pegado Toma Você é persistente, doutor Isso eu tenho que admitir Victor E ele também tem uns amigos Para apoiá-lo O placar deve ser 2 a 1 Quer uma melhor de 5? Melhor de 5 Melhor de 7 Não Esta é a batalha final Vemos preparados O Victor não quer melhor de nada Se todos eles não conseguirem acabar com vocês Isso conseguirá Imaginem que seja uma relíquia envenenada Ela corta as energias arcanas que conectam as suas partes Não que a gente realmente entenda essas energias Mas não é preciso entender alguma coisa para destruí-la Rápido Rápido Para o túnel Valeu, Neck Desta vez Eu não quero que vocês corram riscos Primeiro Peguem a chave Depois Destruam Neck Primeiro para pegar a chave Depois para destruir Ninguém vai nos destruir Vai levar um tempo para o Victor escavar dali Ser mais fácil nós destruir vocês É Né? Oh Mais lindo Olha o barão velhinho Eu subi o que tem É É É Muito difícil pegar essa É 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 Hehe Tem que lembrar Aí você olha e depois que acontece a pessoa você faz igual E se escreva no canal É É É Int epilepsy E curta o vídeo E você já falou isso desde o começo Eu vou falar de novo, se inscreve no canal e curta o vídeo Vá pegá-la Entendi Lucas, saia da frente Não Dizia grande perigo Por que você não acredita nisso? O doutor faz a estratégia, eu só executo A última estratégia do doutor acabou com a gente capturado E você baleado Me diga, Neck, isso realmente faz sentido para você? Não, não muito É como eu disse antes Não importa se o plano é maluco Ninguém nunca vai deter o grande doutor O garoto está certo Ah, dois contra um agora, não é? Doutor, é hora de desistir dessa Você também, Ryder? Me pediu para dizer se eu achasse que você estava fazendo a coisa errada Uma semana atrás não sabíamos nada sobre relíquias gigantes e estávamos bem Abra você essa porta Ou deixe que Victor a abra E descobriremos o que grande transformação significa Pode ser ruim Vamos ver o que vai acontecer Tá bem então Vamos destruí-la Neck? Preciso que dê um jeito na chave antes que Victor põe as mãos nela É Isso é perigoso demais Nossa Nossa Ele bateu em nós É Vão ficar comigo Ah, não 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 Lava, não Que que vai vir? Lava, acertei Não 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 Deixa ela fugir com a chave É Vai ter carreira com os potentes Não Doutor Doutor Volte pelo mesmo caminho Eu vou atrás de Katrina Ela não vai fugir de nós Ela não vai fugir de nós Ai 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 Boa Boa Não vai fugir de nós Ela não vai fugir de nós Não vai fugir de nós Não vai fugir de nós Lá está ela com a chave, vamos pegar a chave dela Acho que o deslizamento bloqueou você Pode me passar a chave grande e pesada? Ah, esta chave Sinto muito mais não, mas eu tenho isso para você Não Não É A relíquia envenenada agora está dentro de você Qual é a sensação? Ui Não Não Eu estava tentando sair para o sal Ah, abriram um caminho para mim Te vejo depois Foge, que não é de nada É, foge, que não é de nada Não vai durar muito nesse ritmo É melhor achar mais relíquias antes que eu derreta Que derreteu o que? Perder vida Isso mesmo Ali Boa Sobe 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 Imaginado Não deixe Não deixe Não deixe A chave é nossa Toma um pedrado Nossa Perdeu a chave Perdeu a chave Lindo Vamos pegar Acho que é nossa Deve ser nossa É nossa É nossa Essa sal feia Que vale 400 mil Reais É de ouro então Ai Te vixi Eu não sei Cunturento Pai Cunturento Cunturento Nossa São tudo aqui mesmo Neck Você precisa recuperar a chave Não há como saber o que acontecerá se a usarem Hum Nossa Agora tá cheio de vixi É de gigante 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 A Tem da vixi Eu não sei 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 Gabi, eu vou na frente e tu vem atrás Gabi, eu vou na frente e tu vem atrás Gabi, eu vou na frente e tu vem atrás isso pode doer não 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 droga o vitor roubou a chave a chave bem comigo deixarei neck com você catarina a chave a gente vai ter um miel agora é mori eu tenho poder não ai que o 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